E pelas roupas também, ela estava há uma semana desaparecida, ela pegou uma carona da festa com um taxista que a deixou na rodoviária. Na rodoviária, esse homem, um homem forte, um ex-segurança também, casado com filha pequena, ofereceu uma carona. Ela estava, ele tinha ingerido um pouco de bebida alcoólica e no caminho ele resolveu matá-la, estuprá-la e também matá-la. Uma região de chácaras. Inclusive essa casa, acho que era uma chácara, não tá? Sendo realizada essa festa. Vamos ver a reportagem da Elisângela Carreira. Na tela, o latinão. Rayane, 16 anos. Ela só tentava voltar para casa depois de uma festa, no dia 21 de outubro do ano passado. Michel Rosa cruzou o caminho da jovem, a estuprou, matou a vítima asfixiada e desovou o corpo. Ele estava preso desde a época do crime. O julgamento aconteceu no Fórum de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Depois de sete horas, veio a sentença. Os crimes foram praticados em concurso material. O regime prisional é o fechado e, portanto, declara o réu Michel Flor da Silva, qualificado nos autos como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo segundo, incisos 3, 4, 5 e 6 do Código Penal, a pena de 30 anos de reclusão. Do artigo 213, parágrafo primeiro, a pena de 14 anos. Por fim, no artigo 211, a um ano e quatro meses. Aplicando o artigo 69, totalizando 45 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. O segurança foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver. Os pais e familiares da jovem, com abraços e muito choro, comemoraram a sentença. A gente sabe que a gente lutou até o final e ela sabe que a gente conseguiu. Ela não vai estar aqui com a gente, mas a gente conseguiu provar que ela era vítima. Michel volta para a penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos. A defesa do criminoso vai recorrer pedindo redução de pena. O crime aconteceu quando Rayane saiu da festa e pegou uma carona com o motorista de Uber, até a rodoviária de Guararema. Michel era a segurança da rodoviária e viu Rayane sozinha. Então, aproveitou para se aproximar da jovem. Michel confessou o crime friamente, contou todos os detalhes. Segundo a polícia, o criminoso agiu de forma premeditada. Ele ganhou a confiança de Rayane na rodoviária. Depois, estuprou a jovem e, na sequência, Rayane foi morta asfixiada. O Brasil Urgente teve acesso com exclusividade ao depoimento de segurança. Aplicou um golpe. Mata a leão, entre aspas, no pescoço dela, sufocando ela. Aí ela desmaiou. Qual a motivação? Por que você teria matado ela? Não sei, atrapalha. Não chegou o fato de dor. Você achou que ela iria te prejudicar? Sim. Foi uma atrapalha que ia me denunciar por estupro. Ah, por estupro? Ela ia te denunciar? Aí você resolveu matar ela? Era policial. Raiane ficou desaparecida por oito dias. O corpo dela foi encontrado uma semana depois, em uma área de mata em Guararema. E pensa na sociedade também, que a sociedade está à mercê. Esse tipo de pessoa tem que ficar presa. Não pode conviver em sociedade. Entendeu? É um risco maior. Então, por isso mesmo que realmente é o que a justiça foi feita. Isso daí agradeço ao promotor, ao juiz, ao julgado, ao júri. Primeiro lugar, parabéns pela sentença. 45 anos. Para ficar melhor, não devia ter direito à progressão de pena. Ah, porque não vão pedir redução de pena. É claro, o advogado de defesa vai pedir redução de pena. Mas não devia, em crime hediondo como este, nem progressão de pena. Progressão de saída temporária, poder sair antes do tempo e daí por diante. Casos que eu cito sempre, daquele canalha, daquele pai médico, que ajudou a madrasta a matar aquele garoto lá no Rio Grande do Sul. O padrasto, o filho, o filho do... Como era o nome do menino? Foi um caso do Bernardo. Aqui também, se eu não lembrar rápido, eu estou perdido. É o caso do Bernardo. O pai dele arrombou o veneno para a madrasta e uma amiga matarem o menino depois de torturarem o menino pra caramba. Torturavam todo dia, deixavam o menino sem comer. O menino tinha que pular o muro e comer na casa do vizinho. Depois mataram o menino de uma maneira total. Você lembra, né? A madrasta, a canalha, a vagabunda, a vagabunda tomou 34 anos. Eu fiz a mesma coisa, aplaudi. O pai, canalha, pior do que ela, porque pai, tomou 33. Ele vai ficar oito anos na cadeia por causa de progressão de pena. Crime hediondo não devia ter progressão de pena. Se eu tivesse sido eleito para alguma coisa lá em Brasília, se eu fosse senador, eu já teria entrado de novo com a probabilidade de que crime hediondo não tivesse progressão de pena. Significa que o cara tomou 45 anos, vagabundo vai ficar 45 anos na cadeia. O pai tomou 33 anos do Bernardo, ele vai ficar 33 anos na cadeia. A madrasta tomou 34, não vai ficar 9 como ela vai ficar. Vai ficar os 34. Eu teria feito isso se eu fosse político, pelo menos prestaria para alguma coisa. Só isso já estava bom. Imagina um sujeito desse tamanho, enquanto os pais, que você viu aí, dessa coitadinha, dessa menina, que tinha uma vida inteira pela frente, esperando a menina voltar para casa. É um canalha daquele tamanho, para variar também, motorista de Uber. Tem gente boa motorista de Uber? Tem para caramba. Só que essa Uber contrata gente que, eu não sei, com passagem pela polícia. Esse não é o caso, mas tem vários casos. O doutor Nico um dia prendeu um cara que era maníaco e que era contratado por essa Uber. Bom, coincidência ou não, sujeito desse tamanho pega essa menina e arrebenta com a menina. Enquanto os pais esperavam a menina em casa. Aproveitou que ela estava bêbada, subiu três de Uber, entra aí e tal. Matou a menina, violentou a menina. E com a maior frieza, imagine isso no meio de um mato, de um matagal. Essa menina sofrendo, gritando desesperadamente e esse canalha desse tamanho matando.